A Margarida Rebelo Pinto esteve na RTP a dar uma entrevista a propósito do seu novo livro Há sempre uma primeira vez Só isso, já era meio caminho andado para ter a tarde estragada Mas a coisa ficou pior Quando a escritora decidiu começar a dissertar sobre o país Ora, escutem Eu fico profundamente triste enquanto cidadã portuguesa E fico profundamente triste em ver este tipo de manifestações Exato, claro que sim, Margarida Ela só gosta do chupa misto, do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto, do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto, do chupa misto, então toma lá Mostra uma falta de civismo das pessoas que vão interromper e tentar perturbar o trabalho daqueles que neste momento governam o país Ah, ok Tinha-me esquecido que estava a falar com um saco de brita Oh Margarida, eu vou lhe explicar devagarinho porque, como você diz e bem, há sempre uma primeira vez E esta vai ser a sua primeira vez a perceber um raciocínio lógico Aqueles que tentam governar este país é que estão a interromper e a tentar perturbar o futuro daqueles que neste momento estão a tentar sobreviver Ela só gosta do chupa misto, do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto, do chupa misto, então toma lá Com ela na calha, com a noite quente, foi comprar dois chupas para tratar de mim Não me entendei, estou só para nadar, mas porque não sei, não fiz chupar O que é estampado, o que é que estou de motor Onde é sempre nada, onde é sempre nada, o que é que me chupa misto Já tenho manifestado, enquanto cidadã, a minha... alguma repulsa e alguma pena que isto aconteça Oh Margarida, nós também temos vergonha e repulsa enquanto portugueses que você tenha nascido cá Mas agora resta-nos muito pouco a não ser lidar com isso da melhor maneira Repara-me uma coisa, eu acho que quando há uma situação grave O que é importante e o que é inteligente é escolher as soluções de mal menor Pois, isso é muito fácil de dizer da boca para fora, mas agora você já nasceu cá E no seu caso o conceito de mal menor já deixou de existir, percebe? Eu, como todos os cidadãos, também tive cortes, toda a gente teve cortes Sim, 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 mas isso nota-se E o mais acentuado foi na inteligência, mas temos de ser fortes e acreditar no futuro Mas sabe que os cortes mais graves são em pessoas que nem sequer podem comprar os medicamentos Que fazem com que o corpinho delas funcione E depois, se não tomarem os medicamentos, fazem aquela coisa muito chata que é falecer E olha que há sempre uma primeira vez para falecer Mas dificilmente se consegue uma segunda Todos ganhamos menos e todos temos que aprender a ganhar menos Exato, mas quem falece não consegue aprender a viver com menos Até porque faleceu Não é com esta atitude de treinador de bancada, não é? Que é uma coisa muito típica dos portugueses E para lá e mandar vir que as coisas se resolvem, não é? Pensar, agora temos lá estes governantes, vamos confiar neles, vamos ver o que é que acontece Pois, isso é que não podemos Porque já vimos que dá merda Percebe, Margarida? Merda Sabe o que é merda? É o que dá confiar em quem lá está Hum, sabe como é que fica quem confia em quem lá está? Na merda Sabe o que come quem confia em quem lá está? Merda